Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o segundo link que estará na descrição será referente ao roubo de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí o tutorial que estará na descrição. Meus amigos, algo inusitado está acontecendo no panorama mundial. Olha isso daqui. Os Estados Unidos se tornam o maior mercado mundial de mineração de Bitcoin, de acordo com novos dados da Universidade de Cambridge. Então, os Estados Unidos detêm 35% da participação do mercado. E isso daí foi um reflexo direto do êxodo que aconteceu dos mineradores. Na verdade, a mineração que acontecia na China era cerca de 40% da mineração de Bitcoin e até das criptos a nível mundial. Então, o que aconteceu? A China proibiu. Hoje, talvez algo esteja abaixo de 2%, porque é só mineração clandestina, talvez até inferior a isso. E o que aconteceu é que a mineração de criptos se espalhou aí pelo mundo. Foi gente pra tudo quanto é canto, porque na China não só estava proibido, o que não é problema nenhum pra quem trabalha com criptomoedas, mas duras penas estavam sendo aplicadas para quem fosse pego e isso aí sim é um problema para quem trabalha com criptos. Então, já existia mineração de Bitcoin nos Estados Unidos, só que muita gente decidiu ir pra lá e agora eles detêm aí aqueles quase 40%, né? Ou seja, o valor quase exato do que era a mineração do Bitcoin lá na China. O Cazaquistão, pra vocês terem ideia, tá com 18%. A Rússia, 11%, né? E a gente já até gravou um vídeo falando a respeito da Rússia, que na verdade lá tá proibida a comercialização local, compra e venda de equipamentos, objetos, enfim, com criptomoedas. Mas a pessoa comprar em uma corretora internacional, guardar, negociar por lá, aí já não é problema, tá? Então, assim, mineração aparentemente não tá proibido lá, tanto é que são 11%. Só que, proporcionalmente, gente, do tamanho da Rússia, né? Ó, estamos aqui no mapa, mas é claro que esse mapa não está correto, né? Porque todos sabemos que a Terra é plana. Mas, ó, olha o tamanho da Rússia, né? Comparado com o tamanho dos Estados Unidos. Então, 11% pro tamanho da Rússia é pouco, né? É pouco. É realmente um valor ínfimo diante do espaço territorial que eles têm. Se bem que a gente olhando pro quadro populacional, né? Nos Estados Unidos tem aí 333 milhões de habitantes e na Rússia são 145 milhões, né? Mas, ainda assim, 11% pra Rússia tá baixo. Mas, comparando que é um país, né? Pensando no fato de que é um país gigantesco, né? E que tá com proibição, né? Tem proibição aí de uso de criptomoedas, algumas restrições no país, ainda assim que tá alto, né? Mas, o surpreendente é isso aqui, né? Com a população da China isso daqui, ó, deixa eu ver. Casa dos mil, casa dos milhões. Então, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e meio contra 300 mil, e aqui tinha 40%, agora tem quase zero, e aqui agora tem quase 40%, proporcionalmente, os Estados Unidos estourou, né? Poxa vida, é muito dinheiro que tá rolando lá por conta de mineração de criptomoedas. Olha isso daqui, ó, o efeito imediato da proibição imposta pelo governo à mineração de criptomoedas na China foi uma queda de 38%, praticamente 40%, do hash rate da rede mundial. Isso, considerando junho de 2021. Olha, o portal do Bitcoin, que é quem basei pra fazer essa matéria aqui, até publicou um gráfico bem interessante do hash rate, né? Então, esse amarelinho aqui é a China, como vocês podem ver, subiu pra caramba, né? Tava só subindo, 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 aumentando, daí de repente houve uma queda vertiginosa após a proibição, e os Estados Unidos, qual que é a cor aqui dos Estados Unidos? É esse rosinha aqui, né? Ele teve uma queda depois da proibição da China, mas depois muita gente foi pra lá, cara. Mas o principal disso é que, tá vendo esse Outros aqui? Outros é um conjunto de países não definidos, especificamente de onde a mineração é feita. O importante é que a mineração, mesmo com 40% nos Estados Unidos, 11% na Rússia, que a gente leu, enfim, Enfim, ainda assim, ainda assim a mineração tá descentralizada, e isso é muito importante, muito importante mesmo que continue dessa maneira. Porque se o grande trunfo do Bitcoin, das criptomoedas, diante da moeda fiduciária, um dos principais grandes trunfos é a descentralização, Ou seja, a não necessidade de um governo ou um centro de comando pra impor as definições, se esse é o grande trunfo, A continuidade da descentralização da mineração é algo muito positivo. A questão é que o Bitcoin é um concorrente direto com a moeda estatal, não só por conta dessa questão da descentralização, Mas se você for ver bem, né, o governo fabrica dinheiro infinitamente, cara, ele, ah, tem uma crise aqui, vamos fabricar dinheiro, vai lá e fabrica. Ele que define as regras de quando pode ou não pode fabricar dinheiro. Como que você verifica tudo que o governo faz? Não tem como você auditar, lá garantia sou idiota. E com criptomoeda não, cara, qualquer idiota pode pegar um código de uma carteira, ou código de uma hash de transferência, E lá no blockchain.info, cola lá e o cara vai ver toda a árvore de transferência, todo o valor que já passou por dentro da rede. Então, poxa vida, como que alguém acha que não usar criptomoedas é uma boa, ficar de fora das criptomoedas não é uma boa? Poxa vida, a moeda estatal é fabricada infinitamente, não tem garantia nenhuma, é centralizada. E quem concorda com o governo, ah, o governo tem tomado decisões muito boas, né, poxa vida. Ainda assim, quem concorda com o governo, a hora que o governo for uma oposição às suas ideias, aí você não vai concordar. Aí você vai parar de concordar também. Então, não faz muito sentido um controle centralizado. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.